Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, gente! O vídeo de hoje é um vídeo meio diferentão, tanto que eu tô gravando ele aqui embaixo na cozinha. E por ele ser diferente, gente, eu vou contar com uma ajuda aqui especial, de uma pessoa especial, porque pra quem não conhece... Come here, Maridon! Esse daqui é o meu maridão, Neymar Tins, gente! A gente já gravou alguns vídeos aí juntos, né? Mas eu chamei o Ney aqui pra me ajudar, gente, porque pra quem tem me acompanhado aí nos últimos tempos, sabe que eu virei a louca da China, né, amor? Não, imagina! Eu tenho feito assim... A minha sorte é que ela não aprendeu mandarim ainda, porque se ela aprendeu mandarim, pronto, a mulher vai embora pra China, já era. Pois é, gente, nessas minhas idas e vindas de comprinhas aí na China, a grande maioria aí de makes, né? As lojas da China me notaram! Pois é, gente, já duas lojas entraram em contato comigo, né? E uma delas é a loja que me enviou os produtos que eu vou mostrar hoje, que é Gearbest... Gearbest. Gearbest o nome da loja, gente. Eu vou deixar o site, vou deixar todas as informações aqui na descrição. Pois é, gente, tudo que eu vou mostrar aqui foi eu que comprei, foi eu que escolhi, porque eles me deram, tipo, 200 dólares em compras pra eu gastar lá na China. E eu fui lá e escolhi alguns produtinhos, gente. Então, como 200 dólares pra fazer comprinhas na China é muito dinheiro, eu não quis gastar tudo, assim, tipo, só com produtos de beleza, porque eu achei o site, assim, muito bacana, muito legal. Tinha muitos produtos, assim, interessantes, diferentões, tanto que o Ney tá até usando alguns, né, amor? Então, eu dei uma futucada lá no site e eu vi muitos produtos diferentões, assim, que eu não tinha visto nem aqui nos Estados Unidos, gente. E eu fiquei doida. Então, assim, eu comprei alguns produtinhos de beleza, que eu já vou mostrar eles pra vocês agora aqui no começo. Tá faltando alguns, porque não chegou tudo da loja. Veio, assim, em dois pacotes diferentes e tá faltando o terceiro. E depois eu vou mostrar o restante com a ajuda do Maridon aqui, tá bom, gente? Então, eu vou começar aqui, gente, por esse kit de pincéis aqui, que eu achei ele maravilindo. Na verdade, eu já vi esse kit aqui nos Estados Unidos, sabe? Em várias lojinhas, inclusive no Amazon, a Brutavares, quando ela tava aqui, ela comprou, assim, de monte desses kits aqui, até, inclusive, pra sortear. E quando eu vi lá no site, eu falei, gente, vou pegar para experimentar. Eu vou abrir só um aqui pra vocês verem, sabe? Esse cabo, assim, marmorizado, super, super lindo, assim. Eles são mega macios demais, eu adorei. Preço, assim, super baratinho. Então, eu não quis resistir a oportunidade e já peguei um kit desse pra mim. Eu peguei um outro também, só que ainda não chegou. Então, depois eu faço um segundo vídeo mostrando as coisas que faltam, até porque esse já vai ficar meio grandinho, sabe? E o segundo item de beleza que eu comprei, eu já tô usando. Eu já tô usando porque eu não me aguentei, gente. Que são esses cílios postiços aqui maravilhosos, que eu simplesmente amei, amei demais. Então, como eu já resolvi usar ele logo de cara, gente, eu não me lembro se eu fiz um takezinho dele antes de abrir a caixinha. Se eu tiver feito, eu deixo aí passando pra vocês. Mas tem muitos cílios postiços legais lá no site e muitos outros produtos de beleza, alguns que ainda vão chegar. E agora eu vou mostrar as outras coisinhas mais diferentonas que a gente comprou, porque eu comprei de tudo lá. Coisa que eu nunca vi na vida. Vamos lá, amor. Bom, quem me acompanha aí sabe que eu sofro aí de problema de... Junta, né, amor? Não, de junta não. O pessoal vai falar, junta tudo e joga fora. Não, gente, eu tenho sérios problemas de dores que eu ando conversando com vocês lá nos stories do Instagram. Então, eu vi várias coisas diferentonas, assim, sabe? Pra coluna, pra não sei o quê. E olha esse aqui. Aliás, esse travesseiro aqui foi meio que... Isso é um travesseiro, gente. Foi meio que um travesseiro da Discord aqui em casa, né, amor? Porque eu amei isso aqui. Ele é todo diferentão. Ele tem uns trecos, assim, gente, que ele meio que dá umas espetadinhas, sabe? Então, dá meio agonia de olhar pra ele. E, teoricamente, ele serve aqui pra aliviar as dores aqui na cervical, sabe? Eu amei. Ele dá umas espetadinhas, mas umas espetadinhas meio gostosas, sabe? Não sei explicar, não. O Ney já não gostou muito, né, amor? Pra mim, é muito áspero. A Sandra diz que ela coloca por baixo da roupa e que não incomoda ela. Pra mim, já me incomoda se ficar tocando na pele. Se você colocar com roupa, dá pra aguentar um pouquinho. Mas não é confortável, gente. Cada pessoa tem uma percepção. A Sandra gostou e disse que aliviou o problema dela. Então... Eu fui buscar ele lá em cima, gente. Tava... Ela não é, amor? Tava lá em cima da cama. Eu fui buscar pra gravar o vídeo. Porque desde o dia que chegou, eu já ando dormindo com ele. Eu não fico a noite toda, mas eu fico um tempo com ele aqui atrás do pescoço, assim, sabe? Ó, porque ele encaixa direitinho. E fico um pouquinho com ele aqui nas minhas costas, sabe? E, nossa, pra mim, alivia demais. Isso aqui na hora de dormir. Perfeito pra mim. Tenho amado isso aqui. E baratinho. Acho que 8 dólares eu paguei no site da Gearbest. Aí, ainda nessa linha de coluna, gente, que tudo que eu vi que ajudava, que melhorava, esse negócio de dor aí, porque eu ando fazendo tratamento sério, eu peguei esse negócio aqui também super diferentão, assim, sabe? Meu, que eu olhei e falei, o que que é isso? E não dei nada pra ele, gente. Só que quando chegou, eu vou botar uma fotinho aqui pra mostrar pra vocês como é que usa. Porque ele é de encaixar aqui nas costas, assim, sabe? E aí, quando a gente deita no chão, assim, a gente fica com a... Uma lombar curvada que, supostamente, estira os músculos. Exatamente. Ele dá uma alongada, assim, gente. E amanhã mesmo eu tenho ortopedista agendado, assim, e pra mim tem sido aliviante. A Belinha já colou, inclusive, vários adesivinhos dela aqui. Porque eu tô usando todo dia, eu coloco ali no chão da sala, gente, deita e eu fico uns 10 minutinhos lá e dá um alívio, assim, tipo, mega bom, assim, nas minhas costas, sabe? Então, pra mim, foi uma das melhores compras. Também não é caro. E você pode ajustar a curvatura dele, assim, sabe? Tem três curvaturas que você pode deixar, tipo, no mais light, no médio. Essa daqui é a média. E tem a mais encurvada ainda. Por enquanto, eu vou deixar na média. Quando minha dor melhorar mais, eu vou aumentar aqui mais um pouquinho. Mas de tudo que eu vou mostrar, esse aqui foi um dos meus favoritos. É o que tá sendo mais útil pra mim. Gente, esse próximo foi o mais diferentão que eu achei lá no site. Mostrei pro Ney, o Ney ficou doido, né, amor? Você olha, assim, você fala, parece um cooler, né, gente? É quase, né, um cooler. Mas isso daqui nada mais é do que uma geladeira portátil. Vocês acham, né? Acho que foi... Ele foi um dos mais caros, inclusive, que tá... Ó, tiramos do carro pra gravar. Gente, isso aqui é uma geladeira portátil de carro. Ele tem o fiozinho aqui que você liga lá naquele acendedor, né, do carro. E você tem a opção de colocar ou quente ou frio aqui. Tem o botãozinho. E parece pequeno, mas cabe coisa pra caramba que tá cheio das latinhas de água que a gente saiu outro dia e eu coloquei as aguinhas aqui. Então, cabem várias latinhas. E você pode deixar ou quente ou frio. Então, pra uma viagem, sabe? Às vezes você quer tomar alguma coisa gelada, tá calor demais e tal. Eu achei demais. E, de repente, a gente quer sair, levar alguma coisinha, algum sanduíche pra comer quente. Durante a viagem, nossa, eu achei demais isso aqui. Aí eu acabei pegando também. Você gostou também, né, amor? E tem espaço na tampa, tipo porta-copo, pra quatro guasilianas. É, é mesmo. Você pode colocar ou a latinha ou o copo que você estiver usando. Eu achei demais. Nosso carro é grande, coube ali no console tranquilamente. Ai, gente, esse próximo deu o que falar nos stories do Instagram. Quando eu vi isso aqui na internet, eu falei, véi, isso aqui parece, tipo, um capacete de astronauta. Tanto que eu fiz um videozinho nos stories, assim, mostrando, sabe? E aí, um monte de gente me perguntou o que era aquilo. E eu não respondi, porque eu já ia gravar o vídeo mostrando. Gente, olha que treco diferente. Olha que treco diferente. Abaixa a cabeça, amor. Vira aí. Isso aqui, gente, ele é um massageador de cabeça. Vocês não estão entendendo. Você pode ligar, ele vem com um fiozinho que você pode encaixar aqui em cima e ligar tanto na tomada. Ou você pode colocar pilhas, acho que são duas ou quatro pilhas que vem nele, que você liga aqui em cima. E aí, ele fica fazendo uma das massagenzinhas, assim, na cabeça. Eu que sou pro de enxaqueca, gente, eu olhei isso aqui lá no site, eu nunca tinha visto na vida. Mas eu não pensei duas vezes, peguei correndo. E eu amei. Eu fiquei outro dia o dia inteiro, assim, sabe? Dá meio que um soninho, sabe aquele solinho relaxante quando alguém fica mexendo, assim, na sua cabeça que fica meio gostoso, assim? Foi essa a sensação que eu tive. Então, ele fica massageando, ele treme todinho. Ele tem vários negocinhos aqui em cima, assim, sabe? mostrar de pertinho pra vocês. Essas coisinhas, assim, que são meio emborrachadas, ó. Eles ficam todos tremendo. Esse daqui, você encaixa na nuca, que era o que o Ney tava fazendo, ó, e ele massageia a nuca também. E aí, a gente bota aqui, ó, liga na tomada ou liga a pilha, ele fica... Gente, muito diferentão. Nunca vi igual e funciona direitinho. Aí tá na disputa, né, amor? Pras dores dela, o que que ela mais gostou? O que que é o favorito? O travesseiro tá ganhando disparado por um quadro. E aquele negócio? Travesseiro dos espinhos. Parece aquelas camas de fakir lá da Índia, que tem prego, assim, que os caras deitam em cima. Aquilo ali é tipo acupuntura, gente. Mas ele falar isso, mas o negócio de cabeça, ele já, tipo, catou pra ele já, né, bonitão? Pra ver quem tá mais velho. Quem tá mais, junta pior aqui. E aí, acabando com essa linha aí das dores, gente, porque eu tô real investindo nesses negócios, assim, de dor. Eu achei um outro negocinho lá também, sabe, que é também meio que relaxante, que foi esse negócio que veio aqui tudo no pacotinho, ó. Tem vários tipos. Eu escolhi esse daqui, que é tipo um moranguinho. E ele é um material, gente, que eu não sei explicar que material é esse. A textura parece uma massinha, igual massinha que criança brinca. De modelar, né? De modelar, só que ela é um pouquinho mais firme. E a intenção disso daqui é pra você fortalecer os dedos, né? Pra você fazer fisioterapia, fortalecer a mão, ficar fazendo esse movimento aqui, apertando e relaxando. É, e aí você vicia, quer ficar segurando o negócio aqui, ó, forever, ó, tá vendo? A gente esmaga assim, ele fica, vai ficando pequenininho, mas depois ele enche e volta ao normal. E tanto eu quanto o Ney, a gente tá fazendo, assim, fisioterapia, sabe? Então, achei muito bom. Então, tudo isso aqui que eu peguei fora a geladeirinha, assim, tem ajudado bastante, eu tenho amado. E eu nunca vi isso aqui, eu acho que até vi, mas bem mais caro, tipo, mais de 10 dólares aqui pelos Estados Unidos, nos outlets da vida, mas as outras coisas, gente, nada eu encontrei aqui pelos Estados Unidos. E tudo eu tenho amado, achei tudo a qualidade excelente e funciona muito bem. Ah, gente, vale lembrar que veio tudo muito bem empacotadinho, assim, sabe? Ó, esse aqui é o negócio da cabeça, sabe? Veio na caixa, veio no manual de instrução, veio no isoporzinho, que a gente não aguenta, a gente abre tudo, sabe? Mas veio tudo muito bem embalado, essa aqui é a caixa que veio, os outros produtos que vieram, acho que três caixas, né? Olha, com muito papel bolha, muito isopor, e tudo chegou aqui intacto, sabe? Nesse site também, gente, eu achei vários artigos, assim, infantis, sabe? Então, eu comprei algumas coisas pra Belinha lá também. Pra Belinha? Teoricamente, pra Belinha, gente, quem me acompanha lá nos stories sabe que eu estou com um vício louco chamado L aí no Brasil, mas conhecido como LOL, né? E quando eu vi a primeira vez que começou com a Belinha, tipo LOL daqui, LOL dali, quando eu comprei a primeira boneca pra ela, gente, eu fiquei apaixonada, e desde então, a gente tá fazendo coleção. No entanto, quando eu fiz pedido nesse site, gente, eu não tinha conhecimento ainda que existia as originais e as fakes, entendeu? Então, eu acabei pegando três dessa daqui, ela veio na caixinha, assim, mas não precisa nem perguntar pra vocês o porquê que ela não está mais aqui dentro, né? Que já tá tudo desmontado e tal. Então, vieram aqui três, teoricamente seria uma LOL, eu não sabia, gente, na época agora eu já sei e tal, mas vieram três bonequinhas aqui dentro que a Belinha já abriu e já pegou, vem numa bolinha, só que elas são totalmente diferentes das originais, tá? As bonequinhas, elas são até bonitinhas, olha, tá vendo? Vieram três, olha que coisa mais fofa. Veio essa, veio essa, que teoricamente é a Queen Bee, né? Uma das mais famosas lá da série Glitter, e elas vêm com... E veio essa daqui que é parecida com a Diva, mas não é igual, né? E todas elas vêm com uma mamadeirinha, quem conhece LOL aí sabe do que eu tô falando porque eu tô fazendo coleção e tô viciada. Mas, traz aqui Belinha, a original. Então pra desespero aí do Ney, gente, eu e Belinha nós estamos fazendo coleção de LOL, né minha filha? Pois é, gente. Então essas daqui foram as que vieram da lojinha e essa daqui mostra a original, filha, pertinho aqui, ó. Essa aqui tá na mão da Belinha já é a original, tá vendo? E nós estamos colecionando para desespero do Ney, né Ney? Nossa! Nós estamos doentes por causa de LOL, então essa daqui é a LOL original, só que assim, eu não fui enganada. Original, né filha? É. Pronto, agora manda beijo para as meninas. Mas só que essa é a serenha. Serenha. Beijo! Tchau! Tchau! Pois é, gente, eu só queria lembrar que eu não fui enganada, tá gente? O vendedor não me enganou. Quando eu escolhi essas bonequinhas e até mandei os links para eles dos produtos que eu queria, ele falou para mim que elas vinham exatamente assim. Ele me mandou as fotinhos das bonequinhas, só que na época, na época faz menos de um mês, né amor? Eu comecei com esse negócio de LOL faz umas duas semanas que eu ando viciada aqui. Mas quando eu escolhi, ele falou para mim que não eram iguais as verdadeiras e na época eu falei, ah não, a Belinha vai ficar feliz. Tanto que ficou, né filha? Você amou, né? Então toma, suas bonequinhas. Eu peguei três, essas três que eu mostrei para vocês e para a Belinha, gente, ela está amando, elas são fofas, elas são bonitinhas e é mais um brinquedinho aí para ela. Eu peguei mais algumas outras coisas para a Belinha também, só que algumas delas não chegaram e uma delas, gente, é esse troço aqui que eu vou ser sincera para vocês, eu não abri ainda porque se eu abrisse a Belinha já ia dar fim, isso daqui eu não ia conseguir mostrar num vídeo. Mas isso daqui é como se fosse uma geleca, gente. Vamos abrir agora para descobrir, né? Vai amor, faz a vez. Aparentemente é uma massinha, uma gosma. Eu vou deixar a foto para vocês de como apareceu no site aí para vocês verem, gente. Mas isso aqui é uma meleca, é uma geleca que eu vou dar na mão da Belinha agora para ela brincar tudo super baratinho e o restante das coisas que eu peguei para a Belinha ainda não chegaram, tá? Mas eu vou mostrar no outro vídeo. Então eu peguei isso aqui porque pensei na família toda, né? Veio quatro desses daqui dentro da latinha. São olhinhos, sabe? Se de repente ela quiser fazer um bichinho com a geleca, ela faz e aí bota os olhinhos depois. E agora, filha, é isso que você queria? Uhum. Bagunza. Bagunza, né? Então seja feliz. Uhul! E para a Belinha foi isso, gente. Aí eu comprei duas coisinhas para mim, né? Para me ajudar aí nessa parte de gravação e tal. A primeira delas, gente, é esse produtinho aqui. Esse eu vou ser sincera com vocês e eu ainda não testei porque, como eu falei, eu queria deixar na caixinha. Quem me acompanha aí nos stories, sabe a minha saga, né? Por causa do meu computador para poder passar os vídeos lá. E aí eu achei esse adaptador aqui lá, gente. E ele tem a entrada igualzinha ao meu computador da Mac, que é um computador do modelo novo. Ele tem a entrada igualzinho e aí você encaixa os cartões de memória aqui. Tem várias entradas de cartão de memória e eu não preciso do fio adaptador, sabe? Vou ser sincera, eu não testei, mas vou testar. E antes de postar o vídeo, eu vou deixar anotado aqui para vocês se funcionou ou não, porque foi bem baratinho e se funcionar vai salvar a minha vida, gente. Certamente. Então os links vão estar todos aqui na descrição, vocês vão poder conferir o preço direto lá no site, tá bom? Mas isso aqui salvou minha vida e tem de vários tipos para vários computadores e bem baratinho. Também para mim, que talvez vocês não vão entender direitinho como é que funciona isso, mas isso daqui é como se fosse aqueles pisca-pista, sabe? Que é para... Ó, já coloquei até a pilha aqui para mostrar para vocês, gente. É luzinha de LED, sabe? Para ajudar na decoração, colocar dentro de um vazinho, dentro de alguma coisinha, para ajudar na decoração de fundo de câmera. Também estava baratinho, ó, vem com essa caixinha que eu já coloquei as três pilhas pequenas dentro e eu peguei aí para ajudar no cenário das gravações. Achei bem legal. Isso daqui, ele é tipo um fio de cobre com as luzinhas de LED ao redor. Você pode desenrolar isso daqui também. Se você quiser decorar um ambiente ou decorar alguma coisa, algum acessório, um abajur, alguma coisa, você pode enrolar. Basicamente é um fio de cobre com as luzinhas em volta para ajudar na decoração. Gente, é isso aí. E aí, esses artigos eu peguei para mim. E para finalizar, gente, tem alguns produtinhos, alguns artigos de casa, entendeu? Que eu peguei também que eu achei bem interessante para facilitar a nossa vida, né, gente? Eu digo para facilitar porque o Ney aqui também cuida de casa, né, amor? Aqui a gente já viu todas as funções, né? Aqui, meu amigo. Tem uma coisa que a gente estava precisando muito que eu não achava aqui nos Estados Unidos. Eu achei bem legal, gente. Isso aqui é um amolador de faca, ó. Veio na caixinha. Tudo bonitinho. O Ney já está com ele na mão porque o Ney já pegou para ele, né? Mostra aí, amor. E aqui, gente? É portátil. Ele funciona a pilha. São quatro pilhas. E ele tem os lugares aqui para amolar a faca. Esse daqui está dizendo que é uma faca dessas de fio reto, como essa daqui. Você liga o negócio e você tem que ficar segurando e você coloca a faca aqui e puxa. para poder amolar para poder amolar a faca. Passando aqui aos poucos de leve para amolar a faca. Mas ele funciona muito bem. Não sei se dá para vocês verem, mas olha o fio da faca, como que fica. Interessante isso daqui. Boa ajuda para quem gosta de cozinhar. Esse próximo aqui, gente, fui eu que peguei porque eu vivo fazendo saladinha. adoro uma saladinha de tomate com... Aqui chama coentro. Esqueci como é que chama. Não, coentro não. Aqui chama... Cilantro. Aqui chama cilantro no Brasil. Chama coentro. Coentro? Achei que era cheiro verde. Adoro colocar essas coisinhas assim para triturar, mas dá para colocar cebola, alho, não sei o que. E eu peguei, gente. Eu tenho triturador elétrico, mas eu confesso para vocês que eu morro de preguiça de pegar no armário. Então esse daqui já está na mão, é pequenininho e ele é manual. Ele vem com esse negocinho aí que está na mão do nele. Bem afiadas. Quase corta o meu dedo aqui agora. Isso, vai, que aí você comete um acidente. Você encaixa ela aqui e coloca ela num potinho. Agora, pasmem, é a primeira coisa que eu perguntei para a Sandra é se era a pilha quando eu vi isso daqui. Mas não. Ingenuidade asiática, você tem aqui um handle, né, que os americanos falam aqui, um cabinho que você pega e você puxa, é tipo um cordão, igual quando você vai dar partida em motor de elétrico, você puxa aqui e a hélice lá embaixo, a lâmina, né, ela gira quando você puxa a cordinha e vai triturando os vegetais. Ingenuidade é bom para que você faça comida e faça exercício ao mesmo tempo. Ah, vai, vai mó levinho, né? Larga a mão, Ney está fazendo graça, gente. Esse daqui é muito levinho, ó. Eu faço aqui tranquilo. Tinha o elétrico também, gente, mas eu já tenho triturador elétrico. Esse aqui eu peguei porque já fica ali, ó, no cantinho, é pequenininho, tá na mão, faz rapidinho aqui, eu achei mega prático. Esse próximo aqui, gente, eu já estava doida para usar, só que eu me segurei porque eu já sabia que a partir do momento que eu usar ele já não ia estar novo, sabe? Mas eu adorei, achei um negócio assim bem diferentão. Ele é simplesmente aquela saba de carne, de cortar legumes e tal. só que ele tem um diferencial bem legal. Mostra aí, amor. Gente, é rosa. Gostei muito. É meu. Ele está falando assim, mas ele vai usar também que eu sei, porque eu nem adoro essas coisas diferentonas. Gente, falando sério, são duas peças, né? A gente tem que montar e ela tem esse ângulo aqui de 90 graus que você encaixa ela no balcão, então fica bem, bem cômodo e você vai cortando já os vegetais que você estiver fazendo e já puxa aqui para dentro da gavetinha. O espaço onde você, de trabalho, né? Da tábua, vamos dizer assim, está sempre livre para você continuar cortando, continuar fazendo o trabalho que você está fazendo. Achei demais isso, gente. Eu não vi a hora de usar e eu tenho certeza que ele vai usar também, viu? E esse último aqui, gente, foi praticamente uma direta para o marido, né? Para ver se ele se tocava, porque, gente, eu moro em uma casa gigantesca, entendeu? Chega a encomenda, chega a coisa aqui do correio todo santo dia e pensa que faz um tempão que minha campainha está quebrada e o homem da casa... E eu não tive tempo, gente, de ir no Home Depot ou no Lois comprar outra campainha e estou sendo crucificado agora por causa da campainha. Cansei de esperar. Ah, no DR, DR, eu cansei de esperar a boa vontade dele, gente. Sabe o que eu fiz? Achei uma campainha portátil ali no Gearbest e comprei. Acabou o problema, acabou. Pronto. São duas peças, gente. Ela é wireless, né? Não tem fio e, basicamente, vem de fábrica uma bateria pequenininha para o botão. Vem aqui, a pilhazinha é uma pilhazinha diferentinha, mas ela já vem junto. E a campainha em si, você precisa colocar duas pilhas aqui que elas não vêm no pacote. Você tem... É alcalina, aquelas A, né? Isso. Elas mais fininhas. Duas pilhas, três A. As daqui são três A, acho que são as menorzinhas. Mas funciona, é bem interessante, funciona bem. Você aperta uma vez só e ela pinta várias vezes. Pois é, e na hora que meu marido tomar vergonha e arrumar a campainha de verdade, eu posso usar esse aqui aqui em casa, gente, porque, às vezes, está lá em cima, ao invés da gente usar aquela maneira tradicional, tipo assim, deixa o negócio lá em cima e dá uma apertadinha que ele já sabe que eu estou chamando ele, amor. Vou virar mordomo, gente. Eu vou comprar um sininho para ela, só para ela tocar o sininho e eu subo a escada aqui dentro. É mais quase isso. Para facilitar a vida dela, né, gente? Essa vida de estrela não é fácil. Ah, meu Deus, desculpa aí, a de marinho também não é, né? Porque eu pego um monte de coisa para você. Então, gente, essas foram as compras super diferentes, todas que eu fiz aí na China. Quero agradecer a Gear Beige porque eu amei, gente, todos os produtos que eu testei aqui, sabe? Não teve um que eu falei assim, ah, esse aqui é mais ou menos. E ainda tem mais alguns para chegar que eu gravo um segundo vídeo para mostrar para vocês, tá bom? De todos esses produtos aqui, eu deixo o link todos aqui na descrição para vocês conferirem. Apesar de eu morar aqui nos Estados Unidos, o sistema de alfândega é a mesma. Chegou super rápido para mim, não fui taxada, passou tudo tranquilamente e eu estou apaixonada por tudo. Então, deixa aqui nos comentários se você já conhecia algum desses produtos, se você já usa, se você já comprou lá, porque eles são a segunda, se eu não me engano, maior loja de eletrônicos assim da China, sabe? Tem muitas coisas diferentes e eu estava meio desconfiada, mas para mim tudo funcionou, gente. Não esquece de deixar o joinha aqui, não esquece de curtir os vídeos e se inscreve aqui no canal, gente. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Beijo enorme. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau Obrigado.